Oi estudante da EJA, estágio 5, tudo bom? Eu sou a professora Simone, vou conduzir com vocês aqui uma aula do componente de história e nessa aula é uma aula muito especial em homenagem a todas as mulheres, porque a gente vai conhecer um pouco sobre as mulheres na história. Nessa aula nós vamos abordar os seguintes conteúdos. A história das mulheres no mundo, as mulheres de destaque na história de Feira de Santana, em especial a Maria Quitéria, que conheceu algumas outras Marias, e um tema chato quando se fala de história das mulheres, que é a permanência da violência contra a mulher em números. Vamos seguir aqui o nosso aprendizado? De cara, começar com três perguntinhas básicas. Você sabe a origem do Dia Internacional das Mulheres? Por que existe um Dia Internacional das Mulheres e não existe um Dia Internacional dos Homens, por exemplo? Tem até aí uma marca de cosméticos que já tentou lançar o Dia dos Homens, mas não colou muito não. Qual é a importância dessa data? O Dia Internacional das Mulheres é comemorado no dia 8 de março. E por que essa data é importante e é um marco para a história das mulheres no mundo? Conhece as mulheres que são destaque na sua cidade? As mulheres que têm grande relevância e grande papel histórico? A gente vai falar um pouco disso aqui. Por isso a Maria Quitéria aparece, hein? Ela é uma das cidadãs de feira mais ilustres na história do Brasil. Vou contar para vocês, antes de passar para o próximo slide dessa aula, a origem do Dia Internacional das Mulheres. Como vocês sabem, existe uma desigualdade entre homens e mulheres no mundo, principalmente no setor de trabalho. Ainda hoje, em pleno século XXI, as mulheres exercem, na maioria das vezes, o mesmo trabalho que os homens e recebem salários menores. Pois é, isso ainda é uma realidade. Foi por conta da luta por equiparação salarial, ou seja, as mulheres que começaram a luta pelo direito das mulheres tinham como objetivo principal igualar os salários de homens e mulheres que exercem a mesma profissão. Um dos movimentos dessas mulheres trabalhadoras exigindo as mesmas condições de trabalho e os mesmos salários que os homens foi uma greve numa fábrica nos Estados Unidos. O prefeito da cidade de Nova York, aonde ocorreu essa greve, no dia 8 de março, mandou que incendiasse a fábrica com as mulheres trancadas lá dentro em greve, em manifestação. E aí o que aconteceu? Essas mulheres acabaram mortas E anos mais tarde, essa luta foi reconhecida como uma luta das mulheres pelos direitos iguais, principalmente nesse quesito renda. E aí, então, o dia 8 de março ficou conhecido mundialmente como o Dia Internacional das Mulheres. É um dia de luta, é um dia de referência exatamente ao combate dessas muitas violências que as mulheres sofrem e sofreram ao longo da história. Então, já que agora vocês já sabem a importância do 8 de março e por que que essa data comemora o Dia Internacional das Mulheres, vamos conhecer um pouquinho da história das mulheres no mundo. Vamos ler o texto? Muitas foram as transformações sociais ocorridas no mundo e que colocaram em evidência a luta das mulheres por igualdade e equidade. As mulheres estão em todos os espaços da sociedade, conquistando espaços profissionais e lutando permanentemente pelo fim das permanências da violência sofrida pelas mulheres. Vamos conhecer algumas mulheres de destaque na história mundial? Trago para vocês as mulheres de destaque na ciência, em especial essas três aqui, porque a história delas foi retratada no filme Estrelas Além do Tempo. Aqui está a Katarine Johnson, a Dorothy Valgan e a Mary Jackson. São três mulheres negras que trabalhavam na agência espacial dos Estados Unidos e que são responsáveis pela ida dos primeiros homens ao espaço e à lua. Pois é, se o homem conseguiu pisar em solo lunar, agradeça aí a essas três cientistas. A Katarine Johnson era uma matemática precisa em seus cálculos e ela fez todas as contagens para a saída e entrada da cápsula espacial que levava o astronauta John Glenn com segurança. Até ela entrar no jogo desses cálculos, os Estados Unidos perderam aí alguns astronautas, porque não conseguia fazer os cálculos precisos da saída e da entrada dessas espaçonaves no território terrestre e no espaço. A Dorothy Valgan ela era uma supervisora do setor de informática da agência espacial dos Estados Unidos. Essa senhora aqui. Uma das únicas supervisoras negras porque não podia. Já era difícil ser supervisora mulher quanto mais uma supervisora negra e uma habilidosíssima gente programadora programadora digital né habilidosa nas tecnologias de informação e comunicação ou seja habilidosa aí na informática. E a Mary Jackson que foi a primeira mulher engenheira e a primeira mulher engenheira e negra da NASA que é a agência espacial norte-americana. No filme retrata a cena em que ela foi pedir autorização ao juiz para poder fazer o curso de engenharia. Acreditem na época em que ela fez esse curso era um curso proibido para as mulheres ou seja as mulheres não podiam estudar o tipo de engenharia que a Mary Jackson queria. E aí ela foi até o juiz exigir que o juiz lhe desse autorização para fazer esse curso. Ela faz um discurso tão convincente que consegue a autorização do juiz e vai lá fazer o curso de engenharia e se torna então a primeira engenheira negra. Então são três mulheres negras aí de poder como a gente fala no dia a dia e destaque na ciência mundial. Nas artes principalmente na pintura eu trouxe essas duas brasileiras a Anitta Mafalte e a Tarsila do Amaral. Por que professora que a senhora trouxe essas duas artistas brasileiras? Elas são as precursoras de um movimento de arte aqui no Brasil chamado modernismo. Então elas estavam à frente junto com outros artistas e outros intelectuais no Brasil e fizeram uma semana de arte revolucionária no país que é a semana de arte moderna de 1922 e essas mulheres eram uma das líderes desses movimentos. Todas as duas então são pintoras e precursoras de uma nova forma de fazer arte. Que tipo de arte? A arte brasileira. Na obra dela elas retratam exatamente a formação do povo brasileiro e as características indígenas africanas e europeias que formam a nossa cultura. na política eu trouxe uma mulher de destaque que começou a postura política dela no mundo na luta pelo direito das mulheres estudar muito jovem ainda adolescente com apenas 15 anos que é Amalala Yosa eu não sei falar muito bem o nome dela não tá Yosa Afzai Amalala ficou conhecida mundialmente porque ela foi baleada na cabeça por talibãs ao sair da escola em outubro de 2012 quando tinha 15 anos seu crime se é que pode ser chamado de um crime foi se manifestar contra a proibição dos estudos para as mulheres em seu país o Paquistão para 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 professora quer dizer que existem mulheres no mundo que ainda são proibidas de estudar sim principalmente países que tem forte tradição religiosa e aí as mulheres ainda enfrentam esses problemas do acesso à educação por isso que Amalala é um destaque de personalidade feminina na política ai meu Deus professora quer dizer que não só se faz política quando se junta lá no partido e vai para a eleição e vira presidente ou vira vereador deputado essas coisas não você pode ter uma atuação política defendendo os direitos das chamadas minorias sociais dentre essas minorias sociais está a categoria mulheres e que Amalala até hoje luta para que todas as meninas tenham acesso à escola no mundo e trouxe para vocês também algumas mulheres negras que são destaque na história do Brasil todas essas mulheres que estão aparecendo nesse retrato de uma capa de um livrinho de cordel são mulheres negras que são destaque nas artes nas lutas de combate ao racismo nas lutas de independência do Brasil contra Portugal que são escritoras sambistas líderes de um dos maiores quilombos que existiu no Brasil que é o quilombo de Palmares então tem aí a Antonieta de Barros a Carolina Maria de Jesus a Luísa Maim que são essas três primeiras aqui a Carolina Maria de Jesus o destaque dela é na literatura o sonho dela era ser escritora mas ela era uma mulher muito pobre ela vivia da reciclagem de lixo então ela fazia a coleta de materiais reciclados nos lixões do Rio de Janeiro e escrevia em cadernos que ela achava nesses lixões e aí ela conseguiu escrever alguns livros e se tornar a escritora que ela queria mas ela nunca conseguiu viver da sua arte e ela carregava esse peso e ela sabia que isso era fruto da discriminação e do preconceito pelo fato dela ser negra e pelo fato dela ser mulher a Luísa Maim que lutou aqui nas lutas de independência do Brasil na Bahia assim como Tereza de Benguela que também lutou contra a escravidão e o racismo no Brasil a Dandara Rainha de Palmares a Qualtune Zeferina Tia Simoa então todas essas mulheres negras elas se destacam porque dentre as suas lutas está também o combate ao racismo e a todas as formas de preconceito e aí uma mulher de grande destaque na história de Feira de Santana a Maria Quitéria como vocês podem observar aqui nessa pintura ela está vestida como um soldado né com um saiote aqui por cima para caracterizar ela femininamente a Maria Quitéria de Jesus foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro ela é considerada a heroína da independência a Baiana fingiu ser homem para poder entrar nas forças armadas a jovem Maria Quitéria juntou-se às tropas que lutavam contra os portugueses em 1822 ela utilizou o nome de seu cunhado ficando conhecida como soldado Medeiros já que somente homens faziam parte do exército semanas depois de entrar para o exército Maria Quitéria teve sua identidade revelada no entanto o major Silva e Castro não permitiu que ela saísse das tropas já que era importante para a luta contra os portugueses por sua facilidade com o manejo de armas e sua disciplina na batalha a Maria Quitéria inclusive chegou a liderar uma tropa de mulheres durante as lutas de independência do Brasil na Bahia em julho de 1823 então ela ganhou um destaque aqui na nossa aula porque ela é uma cidadã de Feira de Santana e tem grande importância e relevância na história das mulheres brasileiras e das lutas de independência do Brasil mas mesmo com todos esses aspectos da força feminina da capacidade intelectual da capacidade trabalhadora dessas mulheres a violência contra elas ainda permanece ou melhor contra nós tendo em vista que eu também estou nessa categoria e aí é preciso de vez em quando estar atenta aos números dessa violência contra as mulheres calma professora a senhora quer dizer que a violência contra as mulheres vem aumentando no nosso país e no mundo não pelo contrário o que eu estou dizendo com vocês é que a partir do momento que a gente tem acesso à informação acesso ao conhecimento e acesso à história dessas mulheres o que a gente vai perceber é que ao longo do tempo as denúncias contra essas violências é que aumentaram na verdade a violência ela sempre existiu o diferencial é que hoje as mulheres tem espaço e lugar para denunciar as práticas os tipos e as formas dessas violências aqui na nossa aula eu trouxe cinco tipos os dois primeiros são violência física que é praticada pelo cônjuge no caso o esposo ou o namorado e a violência psicológica que também é praticada pelo cônjuge no caso o esposo ou pelo namorado observem que esses gráficos falam de total de notificações ou seja o quanto aumentou o número das denúncias dos tipos de violências praticadas que estão aí a violência física e a violência psicológica então em 2009 houveram aproximadamente 4.400 denúncias vou arredondar aqui o número em 2016 as denúncias saltaram para quase 34 mil denúncias então observe aí que as mulheres estão perdendo o medo e denunciando os seus agressores a mesma coisa em relação à violência psicológica em 2009 eram aproximadamente 2.700 denúncias em 2016 as denúncias aumentam para mais de 18 mil então é isso que significa não é que a violência contra as mulheres aumentou o que aumentou foram as denúncias por isso que os gráficos falam de notificações ou seja mais mulheres a cada ano vem denunciando as violências sofridas e como vocês podem observar a maior parte dessas violências ocorre no espaço doméstico é tanto que assim existem outros tipos de violência além do físico e do psicológico o estupro é uma delas muitas mulheres ainda são vitimadas por estupro no nosso país e no mundo inteiro no caso aqui do Brasil estupros que são praticados por esposos e por namorados também aumentou o número de denúncias professor um marido pode estuprar uma esposa sim pode acontecer é uma forma de violência e também de 2009 para 2016 pode observar que houve um aumento das denúncias das mulheres que sofreram com essas agressões o assédio sexual praticado pelo chefe ou seja o assédio sexual praticado em ambientes de trabalho o ano de 2021 por exemplo é marcado por denúncias que envolvem personalidades artísticas e esportivas do nosso país e que praticaram supostamente ou não que alguns casos inclusive já foi confirmado de assédio sexual e aí de 2009 para 2016 a gente vê também um aumento das denúncias das permanências desse tipo de violência esses números gente poderiam ser muito maior e aí eu volto a lembrar não é que a violência está aumentando é a denúncia mas muitas mulheres vítimas dessas agressões ainda tem medo de fazer as denúncias medo porque às vezes é dependente economicamente desses agressores medo do julgamento da sociedade então ainda tem muitas mulheres que passam por esses processos de violência e que acabam não denunciando também porque algumas dessas violências são praticadas com meninas mulheres que são aquelas mulheres mais jovens e que às vezes nem sabe que está sofrendo essas formas de violência daí a importância da gente entender quais são os tipos de violências mais praticados contra as mulheres que aí é o que eu trouxe aqui na aula para vocês a violência física que vai desde um tapa ao espancamento a violência psicológica que é quando a pessoa fica dizendo você é mulher você é incapaz você é mulher você não sabe fazer isso você é mulher você não pode fazer aquilo é um tipo de violência psicológica o estupro que é forçar a mulher a ter ato sexual sem a vontade dela e o próprio assédio sexual qual a diferença professora entre estupro e assédio sexual o estupro é uma forma em que a mulher ela é forçada a ter a relação sexual sem a vontade dela o assédio sexual às vezes passa por uma brincadeira como se fosse uma cantada a cantada por si só é uma forma de assédio mas tem algumas pessoas que não vem dessa forma mas acaba sendo ou então assim no caso das relações de trabalho quando o chefe impõe a funcionária determinadas situações constrangedoras que envolvem o corpo dela daquela funcionária para que ela tenha às vezes ascensão a um cargo ou prejudica a trajetória profissional dessa mulher se ela não ceder a esses caprichos sexuais e que envolve essas questões do corpo então essa é a diferença básica entre estupro e assédio sexual a última forma de violência né que é aquela assim mais se é que existe né uma violência mais agressiva são as violências praticadas com arma de fogo o chamado feminicídio né é quando todas as outras formas de violência já ocorreram e ainda assim o agressor dessas mulheres parte para o ato final que é o do assassinato dessas mulheres então a violência por arma de fogo contra as mulheres no Brasil as denúncias aumentaram de 2009 para 2016 como vocês podem observar aí ó um tanto considerável eram mais de 1.100 em 2009 e em 2016 ultrapassaram aí mais de 4 mil denúncias de mulheres que foram vitimadas por arma de fogo nessas lutas aí das permanências da violência contra as mulheres uma coisa de destaque da nossa aula e que é importante reforçar é que assim ó a luta das mulheres não é para ser melhor do que os homens pelo contrário é para ter acesso ao mesmo respeito a mesma dignidade e a mesma igualdade no tratamento que se dá aos homens em algumas situações da sociedade principalmente as situações de poder né então essa é a luta das mulheres no setor de trabalho também como eu trouxe aqui na aula né a luta das mulheres começou para igualar os salários né a mulher que exerce a mesma profissão que o homem que ganha menos gostaria e quer ganhar o mesmo tanto nada mais justo se é o mesmo trabalho e a mesma quantidade de trabalho que é executada independente se a pessoa é homem ou se é mulher né e aí como uma sugestão de atividade converse com seu professor com a sua professora soluções possíveis para se combater as permanências dessa violência que ainda é praticada contra as mulheres e lembre-se sempre né em caso de violência denuncie procure os órgãos competentes e proteja-se um abraço espero que tenham gostado dessa aula a gente se vê no próximo encontro e sorte saúde sucesso e todo o respeito do mundo às mulheres desse Brasil enorme que a gente ama até a próxima pessoal tchau